Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora a vez da extinta Viação Gabriela, da cidade Ilhéus, Bahia. A pedido de amigos da página, estou fazendo um vídeo em homenagem a essa antiga empresa. Infelizmente não achei nada sobre ela, se vocês conhecem um pouco da história desta empresa, compartilha aqui embaixo nos comentários. Mais uma empresa que já foi extinta, agora a do estado da Bahia, que vocês só viram aqui na página e no canal Clube do Ônibus Antigo. Infelizmente essa empresa possui apenas 5 fotos na internet, todas elas tiradas do site ônibusbrasil.com. Se gostaram do vídeo, já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. Assim, vocês verão mais vídeos como esse do quadro Empresas Antigas e que já foram extintas. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos do estado da Bahia, que estão sempre aqui na página e no canal Clube do Ônibus Antigo, comentando, compartilhando, visualizando e também deixando o seu like. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.